Reactor, online. Sensores, online. Weapons, online. All systems, online. Command to all warriors on the surface. Your task is to wipe away all hostiles. Show no mercy. E aí, vamos pra cidade? Vamos embora. Tá um seis agora, você vai ver. Tem que ficar de olho no Delta 2 ali, Delta 3, que sempre sobe alguém. Fox, Fox 4. Look Fox 4. Eu vou circular aqui por fora. Aproveita e dou uma passada lá pra ver se você usa joinha espinha. Parece que não. Exaparentemente. Vamos lá. Vamos lá. Target spotted. É. Sniper, Charlie 3 up high. Vamos votacionar. Será que é Skirmish? Vamos ver se não vai ter uns caras perdidos aqui. É. Isso. Vamos votacionar. Target spotted. New target acquired. Target spotted. New target acquired. Target spotted. Target acquired. Target spotted. Opa. Opa. New target acquired. New target acquired. New target acquired. What the hell? I'm back. I'm here. Sorry. Pelas costas ali? Ah, tem um leve de PPC lá em cima. Quem? A quim. Target spotted. Olha o assalto chegando, King Crab. Uh-huh. É por assim. Nossa, mas esse mapa tem um monte de blocos estranhos. Target spotted. O inimigo já começou a disparar em nós. Stay frosty. Target spotted. Boxed round. Tilo-lip. Target spotted. Cheetos sólidos. Tilo-lip. 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 Cara, eu atiro no Huntback e não pega nele. Lima, Lima. Need assistance? Target acquired. King Crab caiu aqui, tá? Lima garbles, come up here. New target acquired. Vou no Huntback agora. Não, no Enforcer. Watch out for Lima. They're killing you. Target destroyed. Target destroyed. Hunchback foi. New target acquired. Enforcer agora. New target acquired. Enforcer agora. New target acquired. Enforcer agora. New target acquired. Ah, lá em cima, ó. O Stormcrawl lá em cima. Echo no left torso. Tô mantendo ele ocupado. Nossa. Nascimento 4. Sofrer agora. Mas paga e amanhã. Seja aí. As at Speakers Molensar são acessadas por meio red distance. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Responde! Responde! Então, cara, acho que metade do time ficou... Ficou lá atrás. Foi um deles. Putz, achei que a gente tava ganhando. Não, a gente tava perdendo. Tive que tava... Assim, a nossa lança tava ganhando. O resto do time nem tanto.